Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Uma notícia urgente pegou todos de surpresa neste momento. Os fãs do ex-participante do reality Casamento às Cegas ficaram abalados. O ex-participante da edição da Nova Zelândia, Andrei Jury, morreu infelizmente na prisão de Alclende aos 33 anos de idade. A notícia foi dada para a imprensa por Ron Jury, o pai do rapaz, que não informou a causa da morte do filho e nem o local do velório. Nós lamentamos o falecimento de Andrei Jury. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima notícia.